ae esse aqui é o famoso joguinho e correr de trás pra frente já jogaram um jogo assim? e correr de trás pra frente no jogo eu não levava o título do jogo tão a sério, depois que eu joguei eu entendi o título do game eu odeio correr de costas realmente você joga de costas nunca fez tanto sentido o título do jogo ele ta em português pelo menos, o que já é bom né tem mais vida aqui tem 4 de 4, 9, 12 tem 12 tem 12, vou escolher o cara que tem mais life aqui vamo lá vamo lá ah, é de 2 jogadores né se quiser jogar co-op tá ai cara, além de ser português tem gírias então vamo lá 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 mais intensivo pra mim os gatilhos são as armas ok pegar o escudo aqui gatilho dos armas ai vai mudando na arma boa mesmo ai eu vou dar uma coisa aqui o alho gira aqui tudo lá meu deus é bizarro que ele pode iiii peguei o power ar eu não cara só que ele ficou famoso tipo devidões agora ah leon rapaz rapaz ae deu uma aumentada ae ah morri morri ae vou começar bora a gente com um avanço de fase mas vai me escadeado louco aqui então tu vai se prostituir ah quem vai ficar graça ai ae vai entrar de graça ai por causa pra testar o servidor america latina nossa isso é isso né é pois é bom que vai dar para a gente jogar e fazer umas conquistas já que vai encher de nubes jogando bom que vai dar para a gente jogar e fazer umas conquistas já que vai encher de nubes jogando e o bg vai ficar de gato olha só ae tem chefe tem chefe tem chefe tem chefe mas galera vocês estão esquecendo que é o seguinte essa semana tem essa semana não tem na próxima tem Sparrow the Dragon né ah porque não tem para crescer ah cara tem emulador play 1 para isso ai olha o chefe King Scorpion King Scorpion ah me matou me matou só que ruim que eu volto lá de trás quer ver é tá ai I hate running backwards não fica muito com a cara esse jogo não sinceramente tá em português mas assim deixa quieto né pra cara que gosta muito desse jogo tem que ficar atirando sem fim ai beleza galera vamos lá no jogo ai no canal tamo junto é nóis mas também desculpa e tudo é desculpa e eu Obrigado.